Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo, apresentarei o uso do algoritmo da multiplicação para calcular o produto, o resultado da multiplicação de 975,328. Quando a gente multiplica esses dois números, qual que é o produto? Bom, utilizaremos o algoritmo da multiplicação, como eu disse, para calcular esse resultado, esse produto. Vamos em frente. Nós começamos posicionando os dois números, um acima do outro. Geralmente, a gente coloca o número que tem uma quantidade maior de algarismos em cima e o que tem uma quantidade menor de algarismos embaixo, fazendo coincidir em uma coluna o último algarismo de cada um dos números. Feito isso, a gente pode começar a multiplicação. Como a gente vai utilizar muito a tabuada, vamos colocar aqui a tabuada do 8 e logo após a tabuada do 2. Esses resultados vão nos ajudar. Por exemplo, como é que eu faço, professor? Como é que é esse passo a passo desse algoritmo? Eu vou explicar para você bem direitinho. Temos aqui 8. A gente vai pegar esse 8, esse algarismo 8, e multiplicar por cada um dos algarismos do número de cima, tá certo? E você vai ver o que a gente vai fazendo. Por exemplo, 8 vezes 3. Na tabuada do 8, você vê que 8 vezes 3 é 24. O que você vai fazer, então? Você vai posicionar o 4 aqui, na mesma coluna do 8 e do 3, tá certo? Mas deu 24, né? Então, o 2 do 24, você vai posicionar logo após aqui em cima, no próximo algarismo. Então, ele fica aqui acima do 5. Quer dizer, professor, que 8 vezes 3 é 24? 4 ficou 4 e foi 2, exato. O que é que a gente faz agora? A gente continua multiplicando. Agora, a gente vai fazer 8 vezes 5, que é o próximo algarismo. 8 vezes 5 é 40, não é? Só que esse 40 a gente vai somar com esse 2, que tinha ido anteriormente aqui para cima. Então, vai dar 42. Como é que a gente vai escrever? A gente vai deixar o 2 aqui, nessa coluna. E o 4 do 42 vai vir aqui para cima do 7, próximo algarismo. Ele vai ficar aqui esperando. Esperando o quê? Eu fazer a continha 8 vezes 7 e depois somar com ele. É mesmo? Quanto é que vai dar 8 vezes 7? 50 e 6. Está aqui. 8 vezes 7 é 56. É. Com mais 4, que tinha ido, vai dar 60. O que a gente vai fazer com esse 60? Ah, professor, já entendi. O senhor vai deixar o 0 aqui e vai subir com o 6 aqui para cima do 9. Exato. E o que a gente faz agora? Bom, a gente já fez 8 vezes 3, vezes 5, vezes 7. E agora, 8 vezes 9. Dá quanto? 72. 72, mas a gente vai somar com esse 6 aqui, né, professor? Vai dar 78. A gente vai posicionar o 78 logo em seguida aqui. A gente não precisa subir com o 7 porque não tem mais algarismos aqui. Então, a gente apenas escreve aqui o 78. Isso tudo a gente fez com o 8. A gente acabou com o 8. Agora, a gente vai passar a fazer com o 2. Só que os resultados a gente vai colocar, ó, da coluna do 2 para frente. Como é que a gente vai fazer? 2 vezes 3, a gente vai posicionar o 6 aqui. 2 vezes 5. Opa, 2 vezes 5 é quanto, hein? É 10, né? O que a gente faz com esse 10? A gente posiciona o 0 aqui. E o 1, a gente sobe para cima aqui, ó, do próximo algarismo, para cima do 7, né? Então, vai ficar ali o 1. O que a gente vai fazer, professor? 2 vezes 7 é, tá bem aqui, ó, 14. 2 vezes 7 é 14. Com mais 1 que tinha subido aqui, ó, 15. Então, 15. A gente vai posicionar o 5 aqui. E sobe com o 1 do 15 aqui para cima do próximo algarismo. Então, ele vai para cima do 9 aqui. A gente já fez 2 vezes 3, 6. Colocou aqui. 2 vezes 5, 10. Ficou 0 e foi 1 aqui para cima. 2 vezes 7, 14. Com mais 1, 15. Ficou 5 e foi 1 aqui para cima. 2 vezes 9. Quanto é que dá? 18. Com mais 1 que tinha aqui, ó, 19. Então, a gente vai posicionar logo em seguida. Professor, não precisa subir com 1 porque não tinha mais algarismos. Exato. O que a gente faz com esses dois resultados? Agora, a gente faz uma adição. A gente vai ter aqui, ó, 4. A gente vai ter nessa ordem 2 mais 6, 8. Logo em seguida, 0 mais 0, 0. 8 mais 5 é 13, né? A gente vai deixar 3. A gente está adicionando, né? Então, aumenta 1 aqui na próxima ordem, não é isso? Então, 1 mais 7 mais 9 vai dar quanto, hein? Vai dar 17. Fica 7 e vai 1 para a próxima ordem. 1 mais 1, 2. Terminou? Ainda não. Como um dos fatores aqui tem uma casinha após da vírgula, a gente vai contar uma casa aqui, ó, e vai posicionar a vírgula entre o 8 e o 4. Então, na multiplicação dos fatores 975,3 e 28, temos o produto que é 27.308,4. Então, o que eu fiz aqui foi mostrar para vocês um uso do algoritmo, uma sequência de passos? O algoritmo é sempre desse jeito, tá certo? Para quaisquer números, você tem que entender como utilizá-lo. Infelizmente, justificar cada um dos passos aqui é muito trabalhoso. Mas eu posso explicar para você que a forma que a gente executa esse algoritmo vem de uma propriedade chamada distributividade. Distributividade. A gente realiza essa multiplicação utilizando distributividade e obtém o resultado, tá certo? Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se gostou, clique em gostei. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!